Shep inexplicável, insisto nessa busca E por onde eu passo, todo mundo se assusta Na vida cansativa, trabalho, estudo e treino Secando a teia, lágrima, trincando por inteiro Um dia eu sou alguém, que seja alguém maior Comprimido dos deuses, o Shep Silo Tó Desejo é para o mundo Tô iniciando o episódio 30, tô indo agora pra academia É exatamente 2 da tarde Eu vou estrear o meu pré-treino Jack 3D Que eu comprei, chegou pelo site gringo Vou gravar um vídeo Sobre o meu treino de ombro também Vai tá no meu outro canal Então tamo junto, vamos preparar o pré-treino Sentir aquela brisa Tamo junto seus porra Boa tarde, fellas Sabadão, treinei, nem treinei direito Porque eu gravei o vídeo Do treino de deltoide Tá no meu outro canal lá, depois você dá uma conferida Mas eu passei na minha Na farmácia de manipulação E peguei o O meu GH Ele vem Nessa caixinha Cada caixinha é composto de uma ampola E essa ampola tem que ficar na geladeira Cada ampola dura 5 dias Eu aplico na barriga 5mg dia Não, 10mg dia Porque divide duas vezes Eu deixo na geladeira Mano, a minha sorte O que eu deixo na geladeira É da empresa E meu pai E ninguém mexe Meu pai tem Ele pode ser tudo, cara Mas ele não mexe nas coisas que não é dele Então isso me ajuda em muito Ele vem lá meu nome Na fórmula aqui E o GH é composto pela caneta A caneta é o seguinte Ela vem com medidor Você coloca aqui 5mg Você coloca aqui A miligramagem Gira E aperta O GH é com Tem aqui Eu tenho um aqui Ó Ele tem as agulhas também Que você põe Ele é Subcutâneo Então você só segura assim E coloca Aí eu vou Colocar aqui Pra não ficar muito volumoso Entendeu? Vem com Olha o jeito que vem Vem com Meu O legal de você trabalhar com Com coisa original Vem com até com Como é que se diz? Com bula Você entendeu? Ensinando você a usar Aos casos O que pode O que não pode Então Felas Se vocês um dia quiser Fazer um Um ciclo Passa no médico É Se você quer fazer um ciclo Você tem que ter uma grana Ou um convênio Pra você Eu tenho convênio É Que nem eu faço 16 tipos de exame A cada dois meses É Se você Tem gente que cicla aí Compra no Dos caras na rua Aí do seu parceiro de treino Nem sabe o que tá tomando E até isso aqui mesmo Zoa velho Fazendo tudo certinho Ainda vai zoar No sentido que Você tá injetando algo No seu organismo Que Não é produzido É sintético Entendeu? Então é Muito complicado Isso Cada um é cada um Às vezes eu posso tomar A vida toda E me zoar Como eu posso tomar Fazer um ciclo E me zoar E por isso que eu passo No médico Pra prevenir Minha mãe não sabe Meu pai não sabe Que eu uso esses negócios Ainda bem que eles Não veem meu vídeo também Mas é complicado Felas Pai E anabolizante É complicado Mas é foda Não tem o que falar É foda Eu não aconselho Ninguém a fazer isso No sentido que Eu tô fazendo isso Pra buscar algo melhor Tô tentando aí Chegar no shape competição Eu ia tentar competir Na expo nutrition Men's physique Mas eu Eu pensei bem Só vou subir Quando eu tiver bem mesmo E pra eu tiver bem mesmo Eu tô fazendo tudo Na tranquilidade Eu tô usando uma dosagem Ali de criança Entendeu? Bem de leve Porque eu Por duas razões Uma pra eu não fazer Algo bem foda Agora E a hora que eu precisar Fazer algo Mais foda Me zoar E no sentido que Mano Pra bancar GH Parceiro Você tem que ser playboy Por isso que esses caras Leva Men's physique Os primeiros Que levam men's physique Os caras tem grana Pra bancar Entendeu? Esses proi Tem boi parceiro Que vai te rir Não existe Treino mágico Não existe Dieta mágica Não existe Dedicação Além do nosso Tudo que a gente faz Os caras também fazem Sabe qual é a diferença Felas? É o que eles tomam Nada contra A dedicação minha Vai No final da competição Todo mundo tem a dedicação A mais Mas se você tiver A mesma dedicação O mesmo treino A mesma dieta Você não vai ficar Igual o cara Porque você não usa nada Então Acredito muito Que estou usando isso Os caras usam Dez disso Entendeu? Então mano Haja grana Para fazer isso Então eu coloco aqui Tudo na caixinha Só Para ficar menos volume Entendeu? Mas se você mora sozinho Pronto Você deixa tudo Deve ser da hora Morar sozinho Para Seus bang Eu deixo tudo aqui E rezo Para o meu pai Não mexer Então tamo junto Seus porra Vai ir para casa Agora descansar Porque GH dá um sono Da porra Só que quando eu chego em casa O sono não vai Vai embora Então tamo junto Depois dá conferida No meu No meu outro canal Tiago Toguro É só digitar Tiago Toguro no Youtube Se inscreva lá Que lá eu posto mais Dicas mesmo Eu preciso evoluir muito Eu vejo os canais Dos caras aí Os caras falam bem demais Ou pode ser Que ele estude Para gravar o vídeo Faz um roteiro Eu não faço isso Vou começar a fazer Ou os caras lerem Para caralho Porque daí A leitura ajuda muito Você falar Mas eu preciso evoluir Nesse sentido É fácil Eu me sinto bem Pegando a câmera Assim ó E gravando Mas quando eu coloco Uma câmera no tripé É meio complicado Mas eu vou evoluir Meu outro canal também No nível bom Conteúdos aí Vamos ver O que que eu vou Vou lá no conteúdo Tem um professor Da faculdade lá Que é parceiro meu Ele vai me dar Umas ajudas Aí tem um Colega de classe Que ele tá me ajudando Que vai me ajudar Vamos ver aí É foda que a gente Não tem tempo É foda Correria Esses pessoal Que grava vídeo aí Só vive disso Só faz vídeo Um dia eu quero Chegar nesse nível Também de só fazer vídeo Mas eu tô no começo Ainda trabalho Estudo Treino E tamo junto Joga o game ainda Pega o mina Pra caralho Só que eu como quieto Será que eu como quieto? Eu tô enchendo O seu saco Boa noite Felas Eu tava de boa Em casa mano Brisando nas ideias Truta Quando eu falei Mano Não vou ficar em casa não Velho Peguei o carro Saí Tô indo agora Adivinha pra onde Love Story É mano A casa De todas as casas Tamo junto Felas Parei no posto de gasolina Pra abastecer Tamo junto Seus porra Muitas pessoas Me julgam Pô Toguro é um moleque baladeiro Toguro é um moleque Que curte a noite Eu quero ter um shape legal Mas acima de tudo Eu quero ser feliz Eu quero viver Então por diversas vezes Vocês vão me ver Indo pra balada Vão me vendo Viajando Eu sou um cara que Ah O que você faz da vida? Eu só treino Ah parceiro É legal Mas mano O que você faz da vida? Eu curto a vida como Caralho Não sei por que Mas me veio aquela frase Eu curto a vida como os is Eu acho que tem uma música Mas eu não curto a vida como os is Porque eu não uso droga Eu não bebo Não me drogo A única droga que eu uso É o GH Mas de resto Tamo junto A noite em São Paulo Olha como que tá Tranquilo São Paulo não para Né parceiro São Paulo é um É uma cidade Que mano Toda hora tem gente Toda hora tem Tem movimento Não estamos juntos Acabei de chegar Estão em frente O Love Love História Tarde pra caralho Duas horas Mas aqui começa a balada Tarde pra caramba Porque todo mundo sai das outras baladas E vem pra cá Aqui é movimentação fora da balada Porque dá pra sair E entrar na balada de novo A câmera tá um pouco ruim Porque tá de noite Paral abriu aqui Eu vou estacionar o carro Felas Não sei se dá pra ver Mas tem três travéco ali Truta Vamos tentar pegar eles Que minha câmera não tá muito boa Tão fazendo ponto Não quero nem ver Pra descer essa porra Os caras vão mexer comigo Sei lá o que Tô de regato Irmão Chegou um outro ali Como é que os caras conseguem sair Com os troços disso Nada contra Se você é gay travéco Mas Mano Tô suave Eita A pessoa tava me olhando estranho ali Pensei que ela tava percebendo O que tava gravando Olha o jogo lá Cadê os queijinhos? Cadê os queijinhos? Cadê os queijinhos Cadê os queijinhos Cadê os queijinhos Eita Cadê os queijinhos Queimos Eita Suas Música 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 Agora a batida É 5 horas da manhã Estou voltando pra casa E olha que eu consegui pra vocês Um copo Do Love Story Mano, o copo é top Eu vou surtear aí no canal Então fica ligeiro Que no final do vídeo eu vou surtear o copo E mando pra vocês por correio pra quem ganhar Top, mano, eu tenho um lá em casa também Mas é Love Story, irmão Top, velho, top Lembrando que Se você não quiser o copo, caralho Não precisa participar da promoção não E nem falar, ah, não quero porra de copo não Porque é pros humildes, porra Tamo junto E não partiu casa Domingão, velho Estou indo agora pra academia Exatamente 2h20 da noite, da tarde Domingão de sol Solarado E é nóis, partiu treino Pesado Hoje eu vou treinar posterior E vou treinar Peito Que eu não treinei ontem Então hoje é posterior de perna E peito Tamo junto, seus Porra Segunda-feira Segunda-feira brava aqui em São Paulo Sai louco Tô cansado pra caralho Mas eu tô embrulhando aqui O primeiro Ganhador da promoção Do vídeo passado Eu dei umas opções pra ele Ele escolheu ganhar uma creatina Então ele vai ganhar uma creatina de brinde E vai ganhar um tazo, meu Ah, tô com um tazo Foda-se Mas é humildade Tamo junto, seus pôs Eu já vou pro correio Felas Eu tenho Duas alegrias De viver assim Uma Quando Meus produtos Vêm sem taxamento Pra quem importa Vai saber O que eu tô falando E outra É quando o correio bate Aperta minha campainha Eu vejo que é os correios Mas é louco Mas dessa vez Não foi suplemento não Dessa vez Eu acho que as fitas Vamos ver o que que vem aqui Porra, mano O cara mandou Pokémon Cristal Do Game Boy Color Caralho, velho E o outro é Pokémon Silver Do Game Boy Color Cê é louco, mano Só quem lembra Só quem lembra Só quem jogou Sabe a emoção, mano Tô colecionando agora Falta umas três fitas Pra mim completar A coleção de Super Nintendo Só que são as mais raras também Tem fita já custando Dois mil reais, velho Que nem Eu tenho uma fita Que é cor de ouro Que eu paguei Acho que foi Trezentos contos na época Hoje você vai ver No Mercado Livre No Ebay Tá dois mil dólares Oi, mãe Olha o carro Fala, Lúcio Tudo bom? Beleza? Olha o carro, mãe Era um cara ali Minha mãe Minha mãe Pra Pra dar oi Pra amiga dela Então Tem fita custando Já dois mil reais Parceiro Do Super Nintendo Aí você fala Pô, mano Dá dois mil reais Na fita, mano Pra quem coleciona Não tem valor no mundo, velho Mano Tem gente que gasta Dois mil reais Em anabolizante Em droga Em roupa Pô Eu não ligo Quem coleciona, não Mas é um ramo caro Colecionar fita antiga Principalmente Da Da Nintendo É uma empresa, mano Que eu sou muito fã Uma é a Microsoft E a outra é a Nintendo A Microsoft pelo A Apple também A empresa Red Bull Várias empresas aqui, mano Os produtos dela Não tem comparação Com os outros, não, velho Mas a da Nintendo, mano Quem joga Mario Porra, mano Natal, tá ligado? Quando você reúne Sua família toda Na época Do auge do Super Nintendo Todo mundo jogando Mario Kart Donkey Kong, mano Mano Cê é louco, truta Eu já tive Play 3 Vendi Agora eu tô querendo Comprar o Play 1 E Play 2 Embaçado Parceiro Achar, mano Eu quero Play 1 Quadradão E Play 2 Quadradão Eu vou montar Uma sala de jogos Lá em casa Só de jogos raros Pô, tô gruso Cê gasta, mano O bagulho é da hora Só quem jogou Na época Sabe que o bagulho Era insano Então tamo juntos Seus porra Tô indo no Correio Agora Se pá, não Porque já é Uma hora e meia Eu não voltei pro trabalho Ainda Meu pai fica pesando Nas minhas ideias Então tamo juntos Seus porra Segunda-feira Pra mim é mais tranquilo Segunda-feira agora Exatamente Seis horas da tarde Tô treinando perna Tá suave treinar perna agora Tô dividindo perna Com bíceps E trapézio É bem tranquilo Tô treinando quadríceps Agora Tô te drogando Tô deutlich Alguma Tô 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 Mães Tô Tô Mano, tem dia que você tem uma mínima vontade de fazer aeróbio e hoje é esse dia, tô fazendo 8 minutos na esteira andando, uma preguiça, não é preguiça, velho, tô fazendo a segunda-feira embaçada, hoje tem aula de atletismo, eu vou fazer um aeróbio lá. Academia razoavelmente vazia, pelo horário de pico, né, umas academias e esse horário tá lotado, velho, ainda bem que aqui só bomba 9 horas, tá vazio agora. Mano, tem um cara chato ali, mano, falando do jogo do São Paulo e Corinthians, galera que se foda essa porra de jogo, quero saber do meu shape, velho, o cara brigando, sei lá o que, mano, ah, time de coé rola, tamo junto. Tô gravando com vocês aqui, ó, com a pessoa mais chata da academia, falando de jogo de futebol e o caralho, mano. Vai treinar, seu porra. Fala agora, se defiou, ó. Fala com o que? Fala com o Palmeiras? Com você. Vai trazer alguém bom, mano. Mano, o cara o dia inteiro falando de jogo, mano, de jogo e tretando, mano. Ah lá, e fica no celular, ó. E quer evoluir como, porra? Ah lá, ó, no celular, fala de jogo. Ah lá, o dia inteiro nessa porra. O cara só vem pra academia pra fazer o social, mano. Ah lá, ah lá. Não sai do celular, truta. Só vem pra academia pra fazer o social, mano. Dá um ligo. Como é que pode, né, velho? O cara gastar a grana, o tempo dele, pra lá. Pode ficar no celular, truta. Boa tarde. Ah, mas boa tarde não, boa noite. Acabei de fazer meu treino. O aeróbio foi 20 minutos na esteira andando. Porque hoje eu também tenho aula de atletismo e eu faço bastante aeróbio lá. Acabei não treinando muito direito porque aconteceu uma treta no grupo. Mercenários lá. E os três moleques vêm indagar. Pô, Toguro, você é o maior playboy, mano. Sei lá o quê. Olha a sua casa. Eu só quero deixar bem claro que aquela casa da minha mãe, minha mãe trabalhou 30 anos dentro de uma metalúrgica. Ela é aposentada hoje por mérito dela. E a casa é dela, não é minha. O pessoal vem julgar um negócio que nem sabe o que... Minha mãe já passou fome. Minha mãe já comeu... Já comeu... Não sei o que ela comeu, velho. Mas ela já passou necessidade. No sentido que o único dinheiro dela era pra fazer a refeição do almoço. Ia juntar pra comprar a casa que a gente tem hoje. Então, hoje tudo que eu tenho é graças a ela. Minha mãe é aposentada. Não ganha aquela coisa bem, mas ajuda. E o pessoal vem indagar de onde é que veio a casa. Ah, que você é o maior playboy, mano. A casa veio do suor dela. Veio da aposentadoria dela. Que quando ela... Os 30 anos de empresa que ela teve, de trabalho, trabalhando duro, todo dia. Ela trabalhava de madrugada, acordava 4 horas. E chegava 5 horas. Ainda teve tempo de dar a minha criação, de me educar. Tudo que eu sou hoje é por causa dela. Toda educação que eu tenho. Meu coração bondoso é por causa dela. Minha mãe não tem maldade no coração. Então, antes de você falar, Fela, mano... Você se importa muito com a vida dos outros, irmão. Mano, quero lá saber se o Silvio Santos é rico, pobre. Não quero saber, mano. Quero saber do meu, mano. Quero correr atrás do meu. Quero fazer o meu. Os caras falam, ah, você nem trabalha, mano. Olha o seu carro que você tem e falam, parceiro, o caminhão é meu. E toda a grana que vem é do meu trabalho, velho. Então, não tem boi, mano. Não fico pedindo dinheiro pra ninguém. E tudo que eu tenho é graças ao meu trabalho. Graças à empresa. Graças ao meu caminhão. Que eu trabalho com ele. Então, Fela, mano. Ninguém sabe do meu passado, velho. Eu nunca passei necessidade. Eu não sei o que é isso. Igual meus pais passaram. Eu não sei. Mas antigamente, velho. Cinco reais pra mim, mano. Isso é louco, parceiro. Já cheguei... Tênis pra mim de cem pau era caro, velho. Hoje é molecada aí com tênis de um barão. Mas eu já cheguei a pagar, tipo, cinquenta reais um tênis pra não comprar um mais caro. Porque era caro pra mim em cem conto. Comprar um tênis no meu ensino. Na minha escola em si, velho. Então, mano. Antes de me julgar, velho. Antes de julgar qualquer pessoa, velho. Em relação a grana, mano. Ninguém sabe o que a pessoa... É fácil falar. Ah, o cara é rico, mano. Porra, trabalho junto grana. Minha mãe trabalhou a vida toda. Meu pai, mano. Meu pai veio pra cá, pô. Ele era do Nordeste. Eu ia pra cá sem grana alguma, velho. Sem grana alguma. Ele é uma das pessoas, mano. Que dorme tranquilo no sofá, mano. No sofá, na cama. No sentido que ninguém tem a boca pra falar que... Dele. Porque ele foi o cara que venceu na vida, irmão. O cara veio pra cá sem nada, mano. O que ele tem hoje não... Foi suor dele, então, mano. Tô lutando pelo meu. Tô correndo atrás do meu. E quem tá junto, tá, irmão. Quem tá junto não vai ficar me julgando se eu sou preto, branco. Se eu tenho cabelo bonito ou não. Se eu tenho carro ou não. Tá junto porque tá. Então, Fela, não quero uma amizade assim, não. Que me julga pelo que eu tenho, não pelo que eu sou. Isso pra mim não é amigo, é... Nem sei o que é. Tamo junto. Trânsito de São Paulo. Acordo todo dia às 7h30. E vou dormir todo dia às 2h da manhã, velho. Isso é vida. Pra mim é vida. Tô correndo atrás do meu. Depois que eu tiver formado, vou estar mais tranquilo. Mas enquanto eu não tô, velho. Já era pra me tá formado. Já larguei 3 faculdades. Inclusive 2 públicas. Ninguém vê isso. Que eu estudei pra caralho, velho. Na época, pra passar na faculdade pública. Passei. Mas não era o curso que eu gostava. Mudei. Também não foi. Na realidade, eu deixei de treinar. De fazer faculdade por 2 motivos na época. Porque um deles foi academia. Pô, Toguro. É, academia, mano. Tava dando tempo de eu treinar. E o outro foi o trabalho. A faculdade tava consumindo muito de mim. E não tava deixando eu treinar e nem trabalhar. E como minha família avisa muito trabalho. Eu não tive aquele incentivo na área de estudo, velho. Se eu tivesse aquele incentivo no sentido... Filho, você vai estudar. Ah, pai, não quero. Não tem essa de não querer, velho. Você vai estudar e pronto. Eu não tive esse incentivo. Eu tive o incentivo de você vai trabalhar e pronto. Comecei a trabalhar com 14 anos. Já ajudava o meu pai, já. Com 12 eu já vendia DVD na escola. Quem tá junto vai lembrar, velho. Não preciso mentir. Eu vendia DVD, irmão. DVD de Play 2. Xbox. Era tudo comigo. Pô, Tuguru, você era camelô, mano. Corria atrás do meu, não roubava. Tava só fazendo umas cópias ilegais aí. Mas tamo junto, mano. Quem tá, tá. Quem não tá, só visualiza, velho. Tamo junto. Transitor. Minha faculdade tem um Subway. Tem... Como que é o nome daquilo ali? Starbucks. Só não tem McDonald's. Mas de resto tem tudo. Mas eu tô focado. Trouxe minha marmitinha aqui, ó. Brócolis com... Cenoura. Esqueci o nome dessa porra aqui. E tô comendo... Oxelite que eu trouxe pro meu parceiro. Que eu vou vender pra ele. E trouxe um... Porra, salmão com... Com algas. Eu que fiz. Tamo junto. Já, já tem aula. Cheguei na faculdade aqui, um pouquinho antes do... Professor, vamos bater uma bola. Toguro vai ver o jogo do futebol aqui. Futebol arte. Tá acabando o jogo aí, cara? Todo jogador vai pôr na internet pra ser contratado. Pão, tá? Foi uma autódia. Muito forte. Lá vem Toguro descendo uma ladeira. Toca ele em pau, Toguro. Toca ele em pau. Toca ele em pau. Toca ele em pau, Toguro. Toca ele em pau. Agora não tem graça. Vamos acabar rápido aí, que eu tenho que jogar pra ele ficar feliz. Vamos aí, por favor? É, que senão de noite já tá. É, que senão eu vou vender um cachorro. Já tá. Nem sei se tá pegando as pernas dele. Vamos aí, Toguro. Agora se tá forte, agora. Pega esse novo... Agora eu pego, né? Tá de bom. Go, go. Tá aparecendo uma boca. Sai na filmagem do Toguro aqui, rapaziada. Aparece no vídeo do Toguro aí, Gui. Faz pose, Gui. Mostra o abdômen definido, né? O bagulho do Toguro. Eita, Toguro! Tira o dedo da bola agora, cuzão. Mas eu acho que eu não filmei não, Toguro. Você não filmei não? Filmei não? Acho que filmou, tio. Sei lá. Ô, Toguro, guarde isso aí depois, hein, pra gente. Eu vou pôr no... Não pode porra nenhuma, cala sua boca. Deu pane no sistema. Você vai pôr no cu essa ponte aí, tá isso aí. Previsto? Parou. Fantástico, que isso pode. Ai, cara, esse Toguro é engraçado, viu? Sou lá, sim, mano. Manda um beijo pra sua mãe aqui, Toguro. Uma homenagem à mãe, Toguro. Manda um beijo pra ela, faz biquinho. Próxima noite? Não, pra sua, cara. Minha, você é louco ou arrombado? Vou dar uma brasa pra eu. Edgar! Dá um jeito dele aqui, ó. Ele já me ofereceu. Oxi. Eu não tenho. Ali, ó. Vai na primeira vez. Vai na segunda vez. Grande, hein? Parece que tem uma peiga. Mais ou menos, hein? Deve perder umas calorias. Virei agora assistente do Toguro. Pode falar, querdeu. Pode falar, a gente aceita. O que é esse negócio? Toguro. Ó, Toguro. Toca na frente do Toguro. Ante o Toguro. Muito pra caralho, puta. Essa aqui é uma boia. Ó, Toguro sofrendo a mão dos caras. Ele pisa na calça. Porra, mano. Pode falar, muito pra caralho. Vai ser um Paulino, velho. Porra, não deixava. Edgardo, vem. Casou. Ixi. Barbieri moroxa. Eita, poxa. Barbieri é frango. Barbieri é frango. Nossa, não viu? Nossa. Vem filmar então, Edgardo. Quer que eu filme, negão? Não, mas eu quero... Então, a gente filmou. Não, mas não tem ninguém. Não tem ninguém. É, é. Essa é a pronta aí, tio. Essas de bosta. Xa, os caras botando boa. Vem aí, Toguro. Ó, a Lucan pediu calma. Vem que eu no time, caralho. Não, vou jogar não. Vixe, Edgardo morreu. Caralho, se filmaram o gol, mano. Você é louco, tio. Não faz nada. Ele vai filmar o gol. Joga fora, caralho. Vai. Caralho, só porque eu tenho que comprar um pão. Não faz nada. Não faz nada. E aí, negão. Olha, vai embora. E aí, negão. Não faz nada. Caralho, você tá parecendo um adquivo. Eu vou tirar você com o pão. Não tem nada a ver isso. Vai aqui, vai já. Vai já. Vai já. Eu queria dar pão para mim. Vai. Não queria dar pão para mim. Vai, vai. Eu vou tirar. Quer falar alguma coisa pro Toguro? Quer falar alguma coisa pro Toguro? Sem comentários pra ele Fala alguma coisa pro Toguro aí, irmão Fala alguma coisa pro Toguro Toguro, você é frango! Fala aí, o chefe inexplicável tá impossível de chegar até você Corneto, parece um sorvete, filho Fala alguma coisa pro Toguro Faz o Toguro, meu Deixa eu ver, meu, moça Deixa eu ver, deixa eu ver Porra, mano Se mudir é foda Se mudir é foda Deixa eu ver Gente, mano Ei É nóis, mano É nóis, mano Deixa eu ver Deixa eu ver Vai, cara Vai, cara Calma, calma Lá do Toguro Tá do Toguro Cê é top Você é louco Ninguém joga melhor que ele E ele nem faz musculação E ele nem fala E ele nem fala É pro Toguro, cara É pra mim Mas ele vai ver Tá inspirado, hein, Luiz Ah, vou ficar tirando essa porra Que que hora, cara? Faz o gol aí logo Vamos, Toguro, faz o gol, porra Toguro já cansou Vamos, Toguro Quartete, ó Tio, ó A perna dele Tá cansado, hein? Deixa a frente a tua perna Sem tapa, hein? Seu mal Toguro, cara Porra de tudo Vamos, Togurete E aí, mulher! E aí, mulher! Não mete nada! Rui pra caralho! Tocuro eliminado? É isso mesmo? Tocuro eliminado? Tocuro frango? É a âncora do meu time, eu nem avó no gol agora! E aí, mulher! É isso mesmo? Tocuro! O que é que passa aqui? Boa noite fellas, é exatamente meia-noite, estou finalizando o vídeo e eu vou deixar um recadinho para vocês aí, quem quiser ganhar o copo do Love Story, vai ter que... Eu vou deixar na descrição o link do meu grupo, tem uma publicação fixa lá, escrita, promoção, canal Thiago Toguro, em busca do shape inexplicável. E você vai ter que postar no comentário uma foto de uma careta sua, a foto que estiver mais curtida vai levar o copo. Tamo junto, não se esqueça de olhar a descrição do vídeo, tem minhas páginas, meus grupos e a promoção é o seguinte, você vai ter que postar uma foto na publicação fixa que vai ter lá no grupo Alas, Academia Levada a Série. Se você não está no grupo, entra no grupo e posta lá no comentário a foto mais curtida, vai ganhar um... vai ganhar o copo. Lembrando que tudo meio Love Story, calculadora e tal, tô com sono, tamo junto, boa noite, quem tá junto tá, quem não tá, só visualiza nós. Porra!